Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vagnão e eu tô dando uma lida aqui nas mensagens que tem chegado pra mim aqui no Instagram e eu tô um pouco impressionado com o que eu tô lendo aqui. A quantidade de jovens, de pessoas que estão desistindo da vida, né? Desistindo de viver por N questões, por N motivos, mas eu gostaria de dizer pra você, pra você não desistir da tua vida. Pra você não deixar com que um sentimento ruim, uma tristeza, alguma coisa possa tragar a sua vida. Deus tem um plano com a tua vida. Não foi à toa que você chegou nesse canal, não foi à toa que você me enviou uma mensagem no Instagram. Tá? Pra você que não me segue no Instagram ainda, tá aqui ó, arroba Wagner Malaguez. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás com o título Eu Sonhei Com Você. A tag tá aqui ó, clica na tag e assiste logo depois desse vídeo. Nesse vídeo eu testemunho a respeito do propósito desse canal aqui. O que aconteceu comigo nos dias, enquanto eu desenvolvi esse canal e o conteúdo desse canal. E eu quero dizer pra você, que você chegou ao lugar certo. Porque eu vou compartilhar com você coisas incríveis da parte de Deus, que vão mudar a tua forma de pensar. Que vão mudar a tua forma de agir, a tua forma de viver, de falar. Se prepare para uma transformação de vida. Você não é um erro, você não nasceu pra dar errado. Você nasceu pra viver um grande plano de Deus. E eu agradeço a Deus por você estar aqui nesse canal comigo. No Salmo 139, versículo 16, diz assim. Os teus olhos viram a minha substância ainda em forme. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim. Quando ainda não havia nenhum deles. Deus conhece você desde quando você ainda era uma substância sem forma. Ele já tinha desenhado um plano pra você. Ele já tinha pensado em algo pra você. Ele já sabia o teu nome. Ele te amou desde muito antes. E sabendo você, desse amor tão grande que Deus tem pela tua vida. Ele tem uma história pra você. Ele tem um propósito pra você. Ele tem um plano maravilhoso pra você. E eu vou te ajudar a descobrir esse plano. Você está fazendo parte do plano de Deus na minha vida. Porque lá atrás, quando eu sonhei com você, Deus me disse que muitos viriam pra esse canal. Pra serem transformados. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês. Eu agradeço a Deus por cada coração aberto. Você é especial para Deus. Saiba disso. Ele te amou de uma tal maneira que entregou o seu único filho pra morrer. pra que você tenha a vida eterna. Pra que você tenha a vida em abundância. E o que eu estou te falando aqui agora não é conversinha não que você está acostumado a ouvir por aí. É coisa séria. Se o teu coração bateu mais forte, fique ligado. Porque a sua vida vai mudar. Entregue a caneta da sua vida nas mãos de Jesus e deixe que Ele escreva uma nova história pra você. Confere a sua inscrição. Confere as notificações. Me segue no Instagram, arroba Wagner Malaguez. E que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.